Caríssimos amigos, caríssimos irmãos, hoje eu vou fazer a documentação destes arcos antigos, tá bom? Que são arcos fantásticos. Vamos falar mais sobre eles, eu vou falar sobre o trabalho feito e na sequência trago para vocês um recado muito importante, tá bom? Como sempre, sejam bem-vindos, muito obrigado por nos acompanhar e podem nos enviar instrumentos para ajuste de todo o Brasil. Só entrar em contato através do WhatsApp para receber informações como preço, valor, parcelamento, enfim. Vamos lá. O que nós temos aqui? Deixa eu pôr a cana para facilitar. Antigos arcos, pode aproximar por gentileza, europeus, no caso franceses, todos com assinatura, né? Em Pau Brasil. Esses arcos foram construídos em Pau Brasil, nosso Pau Brasil foi para lá, para a indústria de tingimento de tecido e construção de móveis no século XVI. Depois, século XVII, XVIII, dificilmente foi feito móvel em Pau Brasil, mas muitos arcos, né? E esses arcos, no caso destes que estão aqui, são com talões em ébano. Ébano de extrema qualidade, né? E nós temos sujidades, que eu vou fazer toda a limpeza, né? Tirar todos esses inabros. Isso aqui é interessante porque mostra que o arco é antigo, né? E é a nossa intenção restaurá-los. Já até iniciei. Por exemplo, vejam como vem a prata e isso é outro ponto, o arco montado em prata, talão também todo montado em prata e um deles que eu já fiz o polimento, deixa eu ver se ele está aqui, já iniciei o polimento, vejam que diferença, né? Outro arco já, madre pérola, talão montado em prata. Então, nós temos essas características. Diversas características demonstram que o arco é um arco, pode ver que está totalmente enferrujado, isso aqui está parado há algumas décadas. Diversas características mostram que ele é artesanal, por exemplo, talão quadrado, talão não, perdão, esse rasgo aqui, quadrado, né? Ou seja, não foi feito por uma fresa, foi feito por um formão, que o formão é quadrado e a fresa é redonda. E aí nós vamos fazer o que nestes arcos? Toda a parte de restarro, estou documentando para vocês. Vou tirar essa crena antiga, né? Vou tirar essa guarnição aqui, que embora ela é linda e original, mas, ó, está dissolvendo, né? Então, só de eu puxar, ela já estoura. Vou fazer toda a guarnição com o fio em prata e couro de lesar. E aqui também, vocês podem observar uma questão muito importante nessa documentação que eu estou fazendo para vocês. Nós temos nesse arco, isso é bem raro, esse sistema de trilho para o talão correr melhor, tá? Então, será limpo e polido todos eles. Farei guarnição com fio em prata e couro de lesar, como eu falei para vocês, restauração das ponteiras e inclinação. Essa é a documentação desses arcos. Esse daqui, o restauro será um pouco mais incisivo, nós temos aqui essa parte já quebrada, né? Então, eu vou ter que refazer essa parte toda. Logo que eles estiverem prontos, estarão novinhos em folha e esses arcos serão disponíveis para venda para vocês. Para vocês terem informação, acesso a esses preços desses arcos, é só entrar em contato através do WhatsApp, que eu vou passar para vocês opções de valores que nós dispomos e nós parcelamos esses arcos no cartão de crédito, tá bom? Ocorre também que nós temos algo muito raro, que é muito difícil de ver, que é isso daqui. Só que é muito importante a gente aprender, tá? Porque já falaram, não, é arco barroco e tal, e a gente entender melhor. Aqui nós temos um arco, que o arco é moderno, tá? O arco. Porque existe o arco barroco de transição, o arco é moderno. Porém, o talão desse arco é um arco de transição. É um talão de um arco de transição, que é diferente desse sistema, né? Que é o sistema do talão moderno. Ele não tem o ferrule e a crina sai direto. Por quê? É alguém que deseja, que gostaria de ter um arco com aspecto barroco, mas você ter um arco, vamos dizer assim, moderno. Então, é para quem tem um gosto desse tipo de talão, que é bonito, fica lindo depois de pronto, porém com um arco moderno, tá bom? Então, é lindo, veja só que talão antigo, raríssimo de se ver, né? Foge um pouco dessa cara moderna e francesa assinado. Atrai muitos colecionadores, então você que gosta desse tipo de arco, pode entrar em contato. Ele vai responder as articulações como um arco moderno, porém com o talão de um arco de transição. Isso não é um arco barroco, tá? O que define um arco barroco é a curva dele. E a curva do arco barroco é totalmente... Depois eu vou mostrar para vocês, num outro vídeo, a comparação. Então, fiz a documentação, vocês já conheceram os arcos e sabem o que vai acontecer. Vejo vocês no próximo vídeo. Até! Tchau! Tchau! Tchau!